Fala, galera! Hoje eu vim aqui fazer mais uma trollagem com o Brenner. Como vocês sabem, o Brenner tá fazendo muita trollagem comigo. E eu falei com ele na hora que ia ter uma vingança. Então, o dia dessa vingança chegou. E a trollagem de hoje tem a ver com a plaquinha dele. Esses dias eu fiz uma trollagem com ele, com a plaquinha. E foi a trollagem, assim, que ele mais ficou desesperado. Quem não assistiu, entra no canal dele e vai lá assistir. Ele ficou muito desesperado, sério. E aí eu pensei em fazer outra trollagem com ele, da plaquinha também. Só que dessa vez, eu não vou editar foto, fingir que eu quebrei. Não vou fazer nada disso. Eu vou fazer muito pior. Eu vou trollar ele pessoalmente. Eu quero que ele veja a trollagem acontecendo. Como que vai funcionar essa trollagem? Como vocês sabem, a plaquinha dele fica dentro de uma caixa. Quer ver? Ela fica aqui, ó, debaixo. Deixa eu pegar pra vocês verem. É um pouco pesada. Ela fica aqui dentro dessa caixa. Tá até com um pouco empoeirada. É difícil abrir com uma mão. Ó, ela vem aqui com a cartinha. Eu até mostrei isso pra vocês no outro vídeo. Olha pra você ver. Ele deixa tudo bem embrulhadinho. E aí ela fica aqui dentro dessa caixa. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui. Vou guardar ela. Muito bem guardadinha. E vou esconder dentro do guarda-roupa dele. Ele vai estar tão desesperado que ele nem vai olhar o guarda-roupa. E o que que eu tô pensando em fazer? Eu vou pegar a plaquinha dele e vou jogar pela janela. Mas calma que eu não vou jogar de verdade. Eu vou pegar a plaquinha, vou guardar ela. E vou jogar só a caixa. Só que ele não vai saber. Ele vai ficar muito desesperado. Pra ele, eu vou estar jogando plaquinha, caixa. Vou estar jogando tudo e estragando a plaquinha dele inteira. Então antes de começar essa trollagem, já deixa muito like. Porque se vocês deixarem muito like, eu faço outras trollagens com ele aqui. E comentem muito aí embaixo se vocês gostaram. Eu tenho bastante tempo pra elaborar essa trollagem. Porque ele entrou no banheiro agora. Tô fazendo suas necessidades. E ele deve demorar um pouquinho. Então eu vou esquematizar tudo aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, peguei aqui a plaquinha. E o que que eu pensei? Eu vou pôr ela debaixo da cama. Por quê? Debaixo da cama, ele não vai olhar. Pode ser que no guarda-roupa ele abra o guarda-roupa. Pra ver se eu tô brincando. Alguma coisa assim. Mas debaixo da cama, ele não olha. E agora sobrou pra gente só a caixa vazia. Vou fechar ela aqui. Gente, vai ser muito bom. Olha, parece que ela tá aqui de verdade. É que ele não vai saber. Então agora eu vou só esperar ele chegar. Já tô com a caixa aqui. E é isso. Eu vou filmar tudo pra vocês. Amor. Tá gravando? Tô. Por quê? Sua placa é bonita, né? Amor, por que você tá com a minha plaquinha, meu bem? Não, eu só tô vendo. Não fica com a minha plaquinha. Não é perigoso. Sério, guarda ela de novo. Sério mesmo. Será que sua plaquinha sabe voar? Amor, isso aí já é demais. Sério, me dá a plaquinha aqui. Para com isso. Oh, não chega perto não. Amor, tô falando sério. Amor, calma. Não, não tô chegando perto. Não tô chegando perto. Calma aí. Não faço não. Pra que você tá fazendo isso? Me explica só o motivo. Por que sim? À toa? É. Tá, não parar de brincar. Isso não é brincadeira legal. A plaquinha vai quebrar. Ela é de vidro na frente, você já viu. Ela vai quebrar. Traz pra cá. Não vamos brincar. Sério, não brinca. Não chega perto. Não, não brinca com isso não, amor. Se você chegar perto, eu vou jogar. Amor, sério, não brinca com isso. Eu só queria ver se ela sabe voar. Vou testar. Amor, amor, que que isso? Caiu sem querer. Você jogou minha plaquinha? Ela não voa. Agora você sabe que ela não voa. Por que você fez isso? Mas eu queria ver se ela voava. Você quebrou ela, velho. Eu queria ver se ela voava. Amor, calma. Pra quem você fez isso, amor? Por que? Eu queria saber se ela voava. Olha isso. Que botinha. Ela não voa. Olha isso. Você amassou a minha plaquinha. Amor, olha isso. Eu não tô acreditando nisso. Ela tá até mais leve. Deve estar toda quebrada aqui dentro. Calma, não abre. Eu vou abrir. É lógico que eu vou abrir. Não, não abre. Calma, espera. Amor, não, chega. Chega, chega. Você já abriu. Hoje eu jogou ela aqui. Já quebrou ela toda, não. Não, espera, espera. Não, eu quero ver. A cartinha tá aqui ainda, pelo menos. Eu não tô acreditando se você fez isso, não, velho. Será que ela voou? Ela voou. Cadê minha plaquinha, amor? Eu não sei. Acho que ela voou. Amor, cadê a plaquinha? Vamos procurar no céu. Amor, você sabe que eu amo essa plaquinha. Não sei. Será que ela caiu? Ali, ali, ali. Ali, voando. Voando, amor. Minha plaquinha voando. Ela é pesada. Ó, velho. Vocês, ela voou. Agora você vai me ajudar a achar ela. Agora você vai me ajudar a achar, porque você jogou ela pra fora. Ih, será que ela tá toda trincada? Tá, que velho. Que bom. Meu bem, é brincadeira. Que brincadeira? Tá ali, ó. Não, não tá, não. Lógico que tá. Tá debaixo da sua cama. Eu guardei ela. Como assim? A plaquinha tá debaixo da minha cama? Você tá no sério? Sério, tá guardadinho. Então você jogou só a caixa? Foi. Ah, não tô acreditando. Não tô acreditando, senão. É sério. Vai, vamos lá, vem. Tem noção do susto que você me deu? Mas vamos lá, vem. Ah, dó, amor. Não tô acreditando. Eu fiquei com dó. Ah, não, mas, pô. Como que eu ia imaginar que você tinha tirado a plaquinha daqui? Uai, você tá achando que eu ia jogar a sua plaquinha. Nossa, ainda bem. Ai, ainda bem. Ou, você tá ficando difícil nas trollagens, viu? Eu tô ficando boa. É, tá ficando boa. Isso aqui é vingança por a trollagem que eu fiz com você? Exatamente. Entendi. Essa foi pesada. Essa foi sacanagem. Usar a minha plaquinha contra mim? Não, isso foi sacanagem. Não, mas ela tá guardadinha. Não, amor, isso não se faz. Isso não se faz. Isso é muito sério. Pelo menos ela tá guardada. Eu fiquei com dó, que aí eu que decidi contar. Eu quero ver. Eu vou lá e se não ver. Eu quero ver. Pode ir lá, que ela tá intacta. Ela tá intacta. É, né? Você tá falando, mas às vezes você tá me trolando de novo aí. Falando que ela tá intacta, ela tá toda quebrada aí, velho. Não. Tá de baixo. Tá aqui? Tá. Ai, guardadinha. Ai, meu Deus. Você nem pensou em olhar, em procurar. É lógico que eu não pensei. Ela sempre... Ai, que linda. Minha plaquinha. É bom que agora você coloca ela ali na parede. Ai, eu vou pendurar ela. Eu vou pendurar ela, linda, maravilhosa. Ai, você me deu um susto, amor. Você me deu um susto. Eu sei, mas foi brincando. Não faz isso mais. Põe uma trollagem. Você fica me trollando. Deixa eu te falar, essa aqui é a única plaquinha que eu tenho. Sério, é de 100 mil. Daqui a pouco você vai ganhar outra, um milhão. Mesmo assim, amor, essa aqui é 100 mil. A importância dela e a importância da de um milhão é a mesma. Entendeu? Cada uma é uma conquista. Isso aqui tá no meu coração. Mas eu quero ter isso aqui. Eu quero colocar na minha parede. É uma conquista. Representa a todo mundo que tá assistindo. Não, você vai pôr. Você vai pôr. Ai, galera. Vocês viram que realmente eu fui trollado de novo. Me dá essa câmera aqui também. E daqui deixa eu terminar esse vídeo. Dessa vez você assustou. Lógico que eu assustei, né? A trollagem dessa. Com a minha plaquinha, a única plaquinha que eu tenho. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Pra não inventar mais nada de trollagem. Enfim, deixa o like aí que realmente eu caí. Então, vale o seu like. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. E fiquem atentos que vai ter volta. Vai ter volta, sério. Tchau. 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 Tchau.